Vídeo novo começando no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aí no último mês Que foi o mês do meu aniversário Meu aniversário... Então o meu aniversário ele foi no mês de março E eu achei que eu tava merecendo eu comprar umas coisas novas E quando é aniversário a gente se empolga, né? Bom, como vocês podem perceber, eu tô no meu quarto, né? Tô com o cenário totalmente improvisado, eu tô pra me mudar aí já faz uns dias, né? Que eu ainda não consegui fazer a mudança A minha sala tá inabitável, então assim, não tem como fazer gravação lá Tô tentando adaptar o cenário da melhor forma possível, tá bom? Tô gravando como celular, com a câmera frontal Então pode ser que a imagem não esteja da melhor qualidade Mas eu vou tentar entregar o conteúdo da melhor forma e como eu posso aqui pra vocês, tá? Não vou deixar de gravar o conteúdo pro canal Bom, então agora vou parar de enrolação aqui e vou começar a mostrar as comprinhas Vou começar por uma comprinha fitness porque... Gente, eu acho que tá torto isso aqui, hein? Vou começar por uma comprinha fitness É a única que eu tenho aqui pra mostrar Essa daqui eu fiz na Shopee Que foi essa legging aqui da Lupo Ela não tem aquela costura no meio e nem na parte de trás Passando pra vocês valores aqui, tá? Vou deixar o link de tudo também que eu achar disponível aqui no box de descrição pra vocês É super alta, gente Ela veste muito bem Eu já usei ela Eu só tenho a dizer que ela é simplesmente divina Essa daqui eu comprei no tamanho M Eu achei que a G serviria Mas pela tabela de medidas deles Eu segui a tabela certinha lá e tava dizendo que meu tamanho era M Gente, ainda bem que eu comprei M Ela serviu muito certinho Ela estica muito, muito mesmo Então, assim, se eu tivesse comprado G ia ficar imenso Vou deixar minhas medidas também, tá? Pra quem quiser se basear aqui no box de descrição Quem tiver um corpo parecido com o meu Consegue me usar aí de parâmetro, né? Tem alguns detalhes A parte do coso, ela tem esse canelado Aí tem o logo aqui, né? E vem uma... Esse negócio aqui, ó, de lado Gente, isso aqui no corpo, ele fica lindíssimo É uma das melhores leggings que eu já experimentei Ela tem esse detalhe aqui Que vem vindo pra parte da frente, né? Da canela Esse detalhe igual do coso aqui na parte do tornozelo Antes de partir pra próxima comprinha Quero saber se você já deixou o like nesse vídeo Porque se você tá aqui é porque você gosta de um vídeo de comprinhas E aproveita também pra se inscrever E não perder os próximos vídeos de comprinhas Dicas, dia a dia, vida fitness Tem muito conteúdo aqui no canal E eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles E caso você já seja inscrito É um prazer te ter aqui novamente Próxima comprinha da Shopee Foi um kitzinho Foram duas regatas Ela é de microfibra Eu acho que é microfibra A composição vai estar parecendo ao contrário pra vocês É 83% poliamida E 17% elastano Ela fica bem coladinha no corpo Eu costumo usar tamanho M Na parte de cima Porque eu tenho pouco busto Então ela ficou bem coladinha Eu vou procurar uma foto também Que eu já usei essa daqui no dia do meu aniversário Pra vocês terem uma noção de como que fica no corpo E eu pedi então esse tom Que ele é meio beige, escuro Assim, tem um nome específico pra essa cor E a outra cor foi a preta Então eu escolhi esse kitzinho Achei o preço muito bom Pretendo até comprar novamente outros kits Outras cores Ainda na Shopee Eu fiz uma compra de um perfume Eu achei o preço muito interessante De um perfume Que eu já tinha usado Há muito tempo atrás Coisa de 10 anos E eles reformularam o perfume As notas dizem que estão bem parecidas ainda Mas o frasco mudou Que é esse daqui O Ani da Boticário Bom, quem me conhece Acompanha o canal Me acompanha no Instagram Inclusive se você não me acompanha No Instagram e no TikTok Vou deixar aparecendo aqui O nome das minhas redes sociais Me acompanham por lá também Por lá compartilham o dia a dia Do dicas A gente tem essa proximidade também Fora do YouTube Amo uma fragrância floral Não sou muito boa com notas Mas eu sei que eu gosto de perfumes florais Esse daqui Ele é um floral Ele é um floral frutal Tá escrito aqui atrás Vou deixar uma foto aparecendo melhor Pra vocês, tá? Porque acho que não vai estar focando Esse é o vidrinho dele Ele lembra que ele Acho que você cita Alguma coisa assim Água fresca A tampinha dele Não é vazada aqui em cima Ela é inteira Nossa, veio o cheiro Agora que eu já tinha borrifado Gente, ele é um cheiro Que lembra coisa Uma pessoa jovem, sabe? Então assim Um perfume de uma adolescente Uma garota adolescente ali Indo pra fase adulta Ele não gosta daquele perfume chiclete Que no caso eu Não suporta perfume chiclete É muito Muito fresquinho Muito gostoso Dá pra você usar em dias mais frios também Eu acho que ele é um Um perfume muito versátil Se você já conhece essa fragrância Me conta aqui embaixo O que você acha Se você também é adepta do floral Porque eu simplesmente sou Apaixonada E esse perfume Ele me traz muitas recordações Esse perfume fez parte Da minha adolescência Fase boa da minha vida E eu gosto bastante A próxima comprinha Foi esse protetor solar Aqui da Hidrabeni Eu tenho pele oleosa Tá? Oleosa com tendência A acne E eu gosto muito De protetores solares Sequinhos, né? Isso é meio óbvio Gosto muito do protetor solar Da Cronos Da Natura Vou deixar aparecendo Uma foto aqui pra vocês Também gosto muito do Nossa, como é o negócio? Pô, pesquisa aí Por favor O nome do protetor solar Não consigo lembrar Neostrata? Isso Tocou Episol na cabeça Não dá pra ver E o Neostrata também Da Minessol Eles são muito sequinhos Pra quem tem pele oleosa Com tendência acne Ele funciona super bem Uma alternativa Que fosse um pouquinho Mais em conta Então comecei a procurar Alguns protetores E encontrei essa opção Aqui da Hidrabeni Que eu não vi Nenhuma resenha No YouTube Inclusive Procurei resenha Mas não encontrei Tô pensando inclusive Em fazer uma resenha Em trazer uma resenha Aqui pra vocês Me conta o que vocês acham Dessa ideia Você que tem pele oleosa Que também sofre Pra achar um protetor E tem FPS 60 Gosto de proteção Assim um pouco mais alta Né? Porque você não precisa Retocar por um certo período E como eu costumo usar Maquiagem Ou protetor Com couro em pó Por cima Então eu só retoco o pó Na hora que for retocar Que precisar de retoque mesmo E pra mim Funciona muito bem Bom, na loja oficial Da Nivea Eu fiz uma compra De um produto Eu queria um produto específico Mas A gente entra lá E começa a ver uma coisa Outra Enfim Peguei três Mas eu fui na intenção De comprar esse daqui Que é o Nivea Q10 Que se chama Bye Bye Celulite É Multi Power 5 em 1 Gel anti-celulite Firmador Todos os tipos de pele Ele é um gelzinho mesmo Ele tem uma coloração Meio esverjada Azulada Gente, isso aqui é tão cheiroso Tem o cheiro de alguma coisa específica Que eu não consigo lembrar O que que é Eu gosto muito desses gels Que ajudam na firmeza da pele Redução de celulite Porque é um negócio Que incomoda a gente Né? Gente, celulite me incomoda Mais que estria Assim, é surreal O próximo produtinho da Nivea Que eu comprei Foi mais um protetor solar Porque, gente, eu sou a louca Da proteção solar Eu tenho acne Como eu disse pra vocês Tendência acne E a pele Ela começa a manchar Depois que a acne seca Ou acaba a acne estourando Não estorem as suas acnes Inclusive, tá bom? Digo no sentido de De repente você acabar esbarrando Com a unha mesmo Alguma coisa assim E acabar estourando Acaba manchando a pele Então a proteção solar É o melhor anti-manchas E tratamento de manchas Que você vai ter na sua vida E depois dessa lição De moral aqui Vou mostrar pra vocês Esse daqui Que ele é o Protetor solar facial Anti-acne Efeito mate Por 8 horas Ele vem nessa embalagem Aqui que é Desses produtinhos coreanos Que vem assim Enfim, estou muito curiosa Pra testar Mas como eu ainda estou No teste do Hidrabeni Eu acho que eu vou zerar Ele primeiro Depois eu parto Pra esse daqui O último produtinho Da Nivea Que eu comprei É o hidratante Corporal Super baratinho Todo mundo já usou É muito conhecido Aí nas farmácias É bem fácil O acesso Pra você encontrar Esse daqui É o soft milk Então ele tem Uma hidratação Ali média Ele não tem Uma hidratação pesada Eu gosto de hidratantes Com cheirinho Ali gostosinho Mas que ele absorva Na pele Que eu não sinta Que eu estou de hidratante Até em dias mais frios Então peguei esse aqui De 200ml mesmo Ele está especificado Aqui que ele é Pra pele seca Minha pele não é seca É uma pele do corpo Ela é até que normal Nivea Aquele cheirinho Característico de Nivea Possui manteiga de carité E hidratação profunda Bom, acho que de shopping Eu zerei tudo aqui Agora então Eu vou partir Para a Natura E pensa numa marca Que eu acho maravilhosa Assim Faz pouco tempo Até que eu comecei A revender a Natura Acho que eu demorei demais Vou começar pelo item De skincare Que foi esse Hidratante aqui Da Cronos Ele é um Sérum preenchedor Bio hidratante Rosto Área dos olhos E pescoço Ele tem Prebiótico Tem Fevilia Esses nomes Pegam a gente aqui Na hora de falar Porque eu acho que Nunca estou pronunciando certo Triplo ácido hialurônico E ele vem 30ml de produto Cronos Tem Comprovação De que funciona O negócio E esse daqui É o vidrinho dele Gente Eu acho a coisa Mais linda Esse degradê Assim Todo Todo chique Imagina isso aqui Na penteadeira Naqueles negócio Que gira Assim Que eu esqueci O nome Bom Aproveitei também Uma promoção Que estava rolando Na Natura Que se você Comprasse Um óleo corporal Você ganhava Outro Tenho aprendido A usar óleo Tá? Não era a pessoa Do óleo Esse daqui É da linha Seve De rosas E amêndoas É aquele frasquinho Normal De seve Que todo mundo Já conhece Ele tem a tampinha Um pouquinho Mais clara Ele tem um cheiro Muito neutrinho Gente Eu tinha um preconceito Com o cheiro De amêndoas Mas como ele tinha Rosas no meio Eu falei Acho que eu vou gostar Ele tem um cheiro Muito suave Eu acho que De todos os seves Que eu já senti Esse daqui Ele é o mais suave Você passa ele Ele vai hidratar Mas você não sente Que ele vai roubar O cheiro do seu hidratante Quando você passar depois O seu perfume Quando você passar depois Gostei muito desse cheiro Pra encerrar a Natura Eu peguei Essa fragrância De Opa De hidratante Dato do dia Que é a cereja e a velã Essa fragrância Ela fica indo e voltando Nos ciclos da Natura Combina muito Com dias mais frios Investi nesse daqui Porque além de estar Na promoção Eu já conheci O cheirinho dele E eu gosto bastante Gente Ele tem muita cara Do inverno Esse hidratante Muito, muito gostoso Bom Agora eu vou encerrar Com o Boticário Já mostrei um item Pra vocês Da Boticário Que eu comprei na Shopee Mas eu fiz uma compra Direto na Boticário Esse hidratante aqui Mais um hidratante Pra conta Que é da linha 214 Verano Inferenze E já tem o perfume Dessa fragrância Ele tem um cheiro De morango Mas não é aquele morango Extremamente doce Floral Frutal Então eu sabia Tinha alguma coisa floral Aqui Porque pra eu gostar Tem que ter um floralzinho Um negocinho De rosas ali no meio Ele é muito gostoso Ele é um pouquinho Mais caro E esse daqui Ele foi em torno De 50 60 reais E ele vem 200 gramas O da Natura Vem 400 Só que ele é Uma fragrância De um perfume De um parfum mesmo Bom E como vocês sabem Que eu sou uma pessoa Fitness Que eu vou pra academia Praticamente todo dia Eu comprei Essa linha aqui Da Boticário Que é a Cuide-se bem Ativa Cuide-se bem Ativa O gel creme hidratante E o sabonete líquido Refrescante Agora que tá saindo O verão A pessoa compra um negócio Que refresca Já vai tá frio Mas tudo bem Gosto de sabonete líquido E tava na promoção Então não sou essa pessoa Que gosta de aproveitar A promoção Esse daqui Ele é um gel creme Então ele diz Que pode ser usado Até pra fazer exercício físico Então eu comprei Justamente Pra poder testar E tentar introduzir O hidratante No meu dia Porque assim Eu gosto de usar hidratante No corpo Mas eu gosto de usar ele A noite Sabe? Próximo do horário de dormir Depois que eu tomo meu banho Ali a noite Vou fazer minha skin care Mas de dia Eu tenho uma certa dificuldade Mesmo em dias mais frios Então eu tenho aquela sensação De que se eu suar Vai começar a grudar Vai começar a ficar melequento E não gosto dessa sensação Então eu comprei isso daqui Justamente pra poder fazer esse teste Porque dizem que ele não fica Com essa sensação Mas eu confesso pra vocês Que eu ainda não usei Pra ir pra academia Assim Eu não costumo Hidratar o corpo E fazer muitas coisas Antes de ir pra academia Basicamente acordo Tomo um café Preto mesmo E vou pra academia Então talvez eu teste ele No dia a dia Sabe? Depois de voltar da academia Tomar meu banho Passo ele Vou viver ali o dia E se eu suar Eu vejo se vai ficar melequento Ou não É refrescante mesmo É algo Gente, eu não sei descrever isso aqui não Cítrico Talvez cítrico Acho que essa seria a definição Bom galera É isso Falo mais que a boca Porque não foram tantos produtos assim Mas eu acho que esse vídeo Já deve ter ficado gigante Bom, espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Não foram muitas Mas eu achei que eu tava merecendo Mais coisinhas ali Uns hidratantes novos Uma legging nova pra academia Quero agradecer você Que ficou até o final desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui pra mim Isso me ajuda muito Na divulgação do vídeo Faz o YouTube entender Que você gosta desse conteúdo E acaba divulgando Pra outras pessoas também Então esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau